E aí, meus manos, cês tão bom? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar Liane cantando My Love no Jingle Bell Ball. Vamos ver o que essa garota aprontou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nada. Bora! Daora a música, hein? Melisminha, aqui no final. Muito controlada a voz dela. Interessante que assim, eu conheço Liane do Little Mix, né, cara? E ela solo, ela tem tanta segurança quanto em grupo. Por que eu tô falando isso? Existem músicos que em conjunto é uma coisa. Só que na hora que precisa fazer algo solo, às vezes não dá conta do recado, sabe? E a Liane, pelo jeito, tá dando conta do recado. Uma voz agora mais leve para a vocal passiva nesse finalzinho. Vale ressaltar a importância, hein, da participação aqui das backing vocals. Legal! Detalhe, sempre menciono isso, né? Cantar, coreografar também. Concentração e muito ensaio, hein? Você aí que é fã da Liane, muito provável também seja fã de Little Mix, né? Tem aprendido a gostar da Liane por conta do Little Mix? Ou você já conhecia ela antes do Little Mix? Se bem que ela apareceu nas telas no programa onde originou-se o Little Mix posteriormente, não foi? Ou ela já tinha uma carreira antes disso? Escreve pra mim aí. É, o refrão já não tem nada assim que se exija muito técnico vocalmente falando. Mas, isso não tira o mérito e isso também não tira o grau de dificuldade por conta daquilo que eu falei. Que ela tá coreografando também, hein? É errado eu falar isso, mas, tipo, é bonito o timbre que ela escolhe pra utilizar, tá ligado? Nós, professores, a gente tem que se manter imparcial com relação à estética quando se trata de uma análise, tá? Eu tenho que mostrar aqui como ela fez isso, por que ela fez isso. Mas, pô, nós também somos seres humanos e eu, particularmente, gosto desse timbre de voz que ela escolhe utilizar quando está cantando. Os professores têm que tomar muito cuidado. Inclusive, você aí que, porventura, faz aula de canto, se o teu professor fica puxando brasa pra sardinha dele, mano, tipo assim, você quer cantar Liane, aí ele fala assim, pô, mas você não tem a voz, né, pra cantar Liane. O que você acha da gente cantar Sandy? Não tô desmerecendo a Sandy, só tô dizendo que é um outro universo, tá? Só tô dizendo que é um outro universo. Aí você acaba assim, ah, o professor que sabe, né, ele que manda, tá bom, vamos cantar Sandy. Pronto, destrói tua alegria, destrói sua autoestima, seu sonho, sabe? Se você quer cantar como Liane, é possível, cara, você só tem que treinar da forma certa e aprender com a pessoa certa também. Então, se o teu professor fica jogando as tuas aulas, né, jogando o teu aprendizado para algo natural, natural em que sentido? A sua voz é essa voz que parece da Sandy e você não pode cantar Liane. Corre, mano, foge desse professor aí, firmeza, porque a voz, ela não é algo natural, ela é um fenômeno. Logo, ela pode acontecer da forma que você quiser. Você tá me ouvindo falar com essa voz? Mas eu poderia estar falando dessa forma e essa continua sendo a minha voz. Ou então, poderia ter aparecido aqui falando dessa forma e essa também seria a minha voz. E na hora de cantar é a mesma coisa, tá? Eu posso escolher cantar com a voz que eu quiser. Tá entendendo? A gente consegue manobrar, cara. Então é possível você cantar como você... Então é possível você cantar do jeito que você quiser. Claro que tem um preço pra isso, né? Você tem que treinar, tem todo um condicionamento que você tem que fazer com os teus sistemas, que são responsáveis pela produção da voz, mas é possível. Então, professores que vêm com essa conversinha aí... Ah, você não tem voz pra cantar Liane, vamos cantar uma outra cantora aqui que é mais de boa. Foge, mano. Foge disso aí. Essa troquinha, né? De voz que tá com um pouquinho mais de massa pra essa voz passiva, soprosa. Bonito demais. Lindo demais, cara. Lindo demais. Essa parte aqui, olha que interessante. Ela trabalha com o palato mole, levantado. Vem uma voz mais... Eu sei que isso pode soar ininteligível pra você num primeiro momento, por talvez não conhecer técnicas vocais e ter um ouvido para escutar e identificar. Tá ligado? Mas os cantores, eles não cantam o tempo todo com um único tipo de voz, tá? Eles ficam transitando entre ajustes vocais. Igual aqueles exemplos que eu dei anteriormente aqui, fazendo com a minha voz. O cantor faz isso também, às vezes, numa palavra. Ele sai de uma voz e migra pra uma outra completamente diferente. Por quê? Porque ele quer. Entendeu? E aqui a Liene tava cantando com o posicionamento mais neutro do palato. E nessa parte aqui, ela deu uma elevada. Sacou? Por quê? Teríamos que perguntar pra ela. Provavelmente porque ela quis. Tá ligado? Ih, detalhe. Às vezes, alguns cantores fazem isso sem saber que fazem. Mas é um maneirismo. É um modo operante que já tá... Bem definido naquele cantor, entendeu? Então ele faz aquilo sem saber que ele faz. Ele só faz. Liene trouxe pra essa música um ar mais, assim, latino. Sabe? Ela é britânica, né? Ela é da Inglaterra. Mas essa pegada de som aqui, meu, tá lembrando muito... Algo assim, ó. Voltado pro reggaeton. Pra essas coisas que nós temos aqui na América Latina. Sabe? Afinadíssimo. Muito preciso, hein? Isso aqui são as backings? Ou será que é playback? Ó, não sei, cara. Nunca escutei essa música, tá? Aí, ó. Vim pesquisar aqui, né? Que eu perguntei se eram as backing vocals. Ou se era playback. Mas essa música, My Love, tem um feat, né? Com Aira Starr. Não sei como pronuncia o nome. Tá? Mas... Agora faz mais sentido. Acho que ela fez aqui, né? Dingle, bell, ball, let's go. Isso também é um ajuste vocal. Interessantíssimo. Bonita a harmonia da música. A música fica só nisso. Só nisso, né? Entre aspas. Ou tem alguma parte diferente. Vamos ver. Entendi. Acabou a música. Achei que ela ia dar alguma esticada, alguma coisa assim. Mas não. É coreografia e no finalzinho, My Love. Show de bola. Show de bola. Meu, a Liene é uma excelente cantora. Já analisei ela aqui no canal outras vezes. Ela é surpreendente, cara. Ela é muito boa mesmo. Muito boa mesmo. É claro que essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber a sua. Então escreve aí nos comentários o que você achou de Liene cantando, My Love. O que você achou dessa música também. Me deixe saber sua opinião. Escreve aí nos comentários, tá bom? Não esquece de apertar o like. Também compartilhar esse vídeo com todo mundo que ama essa garota. Firmeza? Manos, olha pela lembrar que você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E também prioridade nos pedidos de análise vocal. Basta clicar no botão seja membro, que deve estar aparecendo em algum lugar aí na sua tela. E se não estiver aparecendo, na descrição do vídeo é o primeiro link. Falando em descrição do vídeo, tudo que você precisar do professor está na descrição do vídeo. Curso de técnica vocal, curso de violão, aulas particulares comigo. Tem o link avaliação vocal. Grupo do Atos, comunidade do Atos. Está tudo, tudo, tudo aí. Firmeza? Meus manos, obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Beijo no seu coração. Fui.